Sejam bem-vindos a esse vídeo aqui no canal no display galera e hoje meu povo hoje vai ser um vídeozinho bastante diferente do que vocês estão acostumados aí tá é primeiramente desculpes né pela minha cara de cansado basicamente trabalhando até desde a hora que eu acordei até agora às duas horas da manhã tô aí sobre com certeza sobre alguns efeitos de burnout etc por causa que a semana tem sido a semana não meu amigo um bom tempo aí já só só lombo só vida de gente grande né mas não é sobre isso que não é não vim chorar a minha vida aqui pra vocês em primeiro lugar me perdoem aí a ausência dos vídeos e também das lives o tempo que eu tinha mais livre a partir das nove dez horas que eu usava para fazer as lives é bem ele teve que ser consumido engolido destruído né pela vida né e é isso daí bem é o assunto de hoje galera é o que vocês estão vendo no título do do vídeo o gameplay aí do gameplay do meu personagem no black desert é meramente ilustrativo para que vocês vejam alguma coisa mais bonita do que eu aqui desse lado de cá é o meu personagem black desert que é maravilha né vamos embora bem e o título desse vídeo aqui é uma conversa que eu tô querendo ter com vocês que basicamente é o futuro dos MMOs barra jogos online bem galera é durante as live streams de source of legends online né que Deus o tem certo é esse assunto veio né diversas vezes em pauta durante a live sobre os famigerados jogos online que são criados em blockchains e sistemas de nfts né que estão aí dando dinheiro dinheirinhas para quem está jogando eles né e diversas vezes na live e por diversas vezes eu moar que vos fala foi estupidamente né a palavra realmente é estúpido né é estupidamente preconceituoso apesar de que todo tipo de preconceito já é estúpido por natureza mas vamos dar uma reforçada aqui por enquanto certo sobre a existência desses jogos dentro de blockchains e nfts né só que aquela ideia só que é aquela coisa né geralmente quem tem um pingo de decência na vida toda vez que é preconceituoso com alguma coisa fica aquela coisa da consciência batendo o martelo na cabeça né tipo assim ó tá sendo otário aqui nesse ponto aqui ó tá sendo otário esse ponto aqui até que eu parei para estudar né mais a fundo sobre como é que funciona black blockchains e nfts dentro de jogos online e basicamente a minha eu conheço conhecimento eu acabei me deparando de uma situação que a meu gosto pessoal meu gosto pessoal eu não gosto eu não concordo eu acho um caminho extremamente perigoso um caminho muito é que vai gerar muitas covardias para com pessoas que não têm uma capacidade de raciocínio lógico muito efetivo né que é o caminho da monetização total de jogos online que são esses jogos blockchains e nfts que com certeza aí deu uma boa é uma segunda grande explodida com o mifor né o que a gente chama que carinhosamente de mira né que também veio com axa infinity e diversos outros jogos que também funcionam da mesma forma né e basicamente eu acredito que depois de ter estudado bastante sobre esse termo né e basicamente ter entrado nesse mundo também porque é apesar de não gostar apesar de achar um caminho muito perigoso uma situação muito muito ruim né para os jogos online por si só é isso aí é questão de opinião tá isso é completamente subjetivo tá não tem base matemática e lógica nenhuma questão subjetiva da minha parte tá eu entrei porque é lucrativo porque é é o futuro o futuro são os jogos online tendo as suas é o seu marketplace né o seu mercado dentro de blockchains né porque porque cara isso é dinheiro para todo mundo é basicamente tirando de grosso modo para aqueles que conhecem MMORPG que estão aqui por um caramba durante um bom tempo é a legalização do pay to win e do gold seller só que agora você tem um grande é um grande problema aí que é o fato do jogo não ter tokens né que seriam os nfts copiáveis né que seriam os tokens únicos né que vem dos nfts e também a confirmação de compra e venda através de blockchains ou seja coisas extremamente terceiras que são impossíveis de serem é é é hackeadas ou é modificadas de certa forma porque você paga é são 20 são dezenas de computadores fazendo aquela mesma confirmação ao mesmo tempo de diversos locais diferentes eu não para eu vou parar aqui para explicar blockchain nft para vocês não mas uma coisa é certa é quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente pé no chão e que odeio esses negócios de grande risco mas também sou uma pessoa que consegue ver o futuro quando ele está vindo e definitivamente ele será assim né os jogos free to play pay to win deixarão de ser free to play pay to win virarão é play to earn automaticamente e os MMOs os jogos online né que virão com a temática de divertir o jogador e dar a diversão de um jogo para o jogador serão uma espécie de jogo de nicho onde você vai ter que comprar ou seja é esses jogos play to earn esses MIFOR esses jogos online dentro de blockchains eles não tomam o espaço de jogos como world of farcraft final fantasy 14 um ESO um guild wars 2 qualquer um MMORPG que não tenha o pay to win né dentro de seu dentro do seu da sua filosofia né ou seja você é obrigado a gastar muito tempo em grind muito tempo em conveniências para poder ganhar e esse tipo de jogo se ele não tiver atrelado ao fato de que você vai poder ganhar tanto no jogo quanto na vida real ou seja ganhar dinheiro né com ele vai se tornar uma lógica completamente e que as pessoas não vão entender mais daqui a algumas décadas acredito eu acho que nem décadas cara acho que alguns anos aí alguns 4 5 6 anos já vai estar assim já um MMO por exemplo pegar agora o Lost Ark que finalmente né com a graça de Jeová foi anunciado ali na Steam brasileira né finalmente aí o MMO acabou poderemos jogar e poderemos eu poderia aprovar vocês jogar Lost Ark né porque tem um pessoal que estava precisando da minha aprovação muito obrigado por dar essa importância pra mim né certo jogar o Lost Ark só que aí vem aquela grande pergunta NFT eu consigo ganhar dinheiro com esse jogo porque é um jogo coreano se é um jogo coreano tem grind se tem grind é muito tempo alocado naquele jogo e aquele só a empresa ganha o jogador não ganha entendeu onde é que vai estar a minha diversão criar 5 6 7 personagens para fazer o mesmo conteúdo diário mesmo conteúdo semanal repetidamente por 6 personagens e não ter o direito de ganhar nada sobre isso entendeu vão ser questões que vão começar a aparecer na cabeça dos jogadores muito abertamente principalmente se esse jogador já estiver ganhando algum dinheiro com algum outro jogo dentro de blockchain ou NFT seja um escolinha dentro do Axe ou qualquer outro jogo ou seja ganhando um trocado ali 150 reais no Mi4 da vida são perguntas que vão aparecer e jogos como Final Fantasy XIV que privam que dão ao seu tempo a qualidade de gameplay e diversão né muito mais importância 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 daquela parada ali giratória de sucesso né basicamente esse negócio do fazer o jogo dar o dinheiro na vida real é um sonho né que o coreano tem eu que acompanho aí é quadrinhos né os famosos manwise coreanos tem muitas obras sobre jogos online que dão dinheiro e o protagonista é um ferrado na vida e consegue alguma coisa em um desses jogos online e consegue dinheiro consegue ficar rico dentro desse jogo online tem muita obra coreana sim então basicamente dentro da cultura pop dele já existe essa ideia naquela parada do subjetivo né subjetivo né dos quadrinhos da fantasia e isso se tornando realidade graças ao Mi4 agora né o dono do Mi4 ficando bilionário da noite por dia quase que praticamente né isso vai abrir um mercado de jogos em blockchain NFT vindo da Coreia e a Coreia é um dos grandes criadores de MMORPG então eles já atrelam tudo isso juntos vão vir muitos MMORPGs coreanos agora com blockchain com criptomoeda com NFT onde você vai ganhar dinheiro a própria Pear Abyss que é a empresa do Black Desert Online já está fechando contratos para fazer jogos disso daí com certeza o Crimson Desert e o Black Desert Online tem chances muito pequenas de entrarem nesse sistema mas jogos mais sociais mais de colecionáveis como por exemplo vai ser o Dokev né que é o do Pokémonzinho deles lá o de coleção de criaturas virtuais dele lá casualzinho etc tem uma grande chance de vir a partir desse momento para você trocar os monstrinhos através de uma criptomoeda através de um blockchain e você ganhar dinheiro e é você pagar para ganhar e também jogar para ganhar né coisa que antigamente só existiu pagar para ganhar né porque ganhar porra você não ganha isso já é para quem acha que isso é uma novidade não isso é apenas uma legalização de algo que já existe há um bom tempo dentro do mundo dos MMOs MMOs já são universos onde pessoas conseguem dinheiro real só que através da ilegalidade vendendo gold no Blade & Soul vendendo ause ou personagens no Cabal Online Silk Road contas do Black Desert até mesmo o famoso China né do Black Desert que é você pagar uma pessoa para farmar para você e essa pessoa vai estar ganhando dinheiro pelo jogo né as formas ilegais de se ganhar dinheiro com esses universos já existiam o que está acontecendo agora é basicamente a legalização né o que é mais uma escolinha do Axe é você botar um cara para poder farmar para você e você pagar esse cara por esse farm que ele fez para você entendeu basicamente escolinha isso daí entendeu é o account sharing né que muitos já foram banidos por isso daí né já legalizado então basicamente a legalização do que já existe então não está sendo criado uma roda está sendo apenas enxergada que essa roda sempre existiu e agora ela vai entrar para os holofotes da iluminação da legalização e com isso as empresas vão poder ganhar dinheiro em cima de taxas 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 de venda de itens e troca de itens no mercado pelo pelo pela moeda local pela moeda pela criptomoeda que eles inventarem ou pela criptomoeda que eles decidirem utilizar ethereum ou qualquer outra coisa que eles decidirem utilizar isso daí com certeza vai ser o futuro a própria Ubisoft também já foi anunciado que ela está querendo fazer jogos dentro de blockchain então galerinha é isso aí os jogos online um jogo online play to earn e muitos vão chegar e vão perguntar dá para ganhar dinheiro se não der não vale o meu tempo né porque o tempo é a moeda universal e você vai poder estar gastando ele num jogo que vai te dar um pouco de diversão e dinheiro né dependendo do que tipo de jogo você gosta e com certeza nos próximos 4 5 anos você vai ver jogos MMORPG de qualidade absurda chegando com o sistema de blockchain com o sistema de NFT né eu basicamente já entrei nisso daí porque que queira que não eu gosto de dinheiro eu preciso né se eu não gostasse se eu não quisesse dinheiro eu não estava trabalhando até as 2 da manhã desde a hora que eu acordei tomando no cu todo dia aqui sofrendo de burnout pra caralho e com certeza entrei meu velho eu já tenho uma conta no Axie né novidade aí pra alguns aí né já estou investido em alguns chamando Heroes Empires tem esse monsta é deu entrada nessa baixa aí do Planet vs. Undead também não gastei muito mas também não estou lucrando muito porque tem baixa pra caralho né vai ter vídeo no canal agora sobre jogos NFT porque eles são jogos online e é uma coisa aqui que a gente sempre sempre foi o foco do canal é jogos online né que juntam vários jogadores né que juntam vários jogadores né ao mesmo tempo e MMORPG também que estão vindo com essa temática aí então se esse nicho desse gênero de jogo acabou se expandindo pra esse lado o canal também vai se expandir pra esse lado né mas acredito eu que é tem muitas coisas que eu quero usar aqui no canal porque o canal fica parado porque é ultimamente de MMORPG eu estou mal muito mal jogando até mesmo Black Desert Online né que estou jogando porra nenhuma ultimamente eu faço minha diária na porcaria do Axie Infinity já me estresso pra caralho já mando se fuder e volto a trabalhar porque basicamente agora é trabalho trabalho no jogo trabalho fazendo jogo trabalho jogando jogo é eu estou fudido certo certo e é isso daí galerinha também eu vou acredito que a gente vai passar por algumas mudanças no canal aí também no nome dele pra gente poder se adequar mais como eu falo pra vocês de vez em quando quando eu estou falando aqui nesses vídeos assim falo de irmão as falo de algumas algumas obras que eu costumo ler né talvez eu fale disso daí também tá é isso daí galera basicamente é sobre essa esse bate-papo que eu quis ter aí com vocês tá sobre o futuro dos jogos online sobre o futuro dos MMOs que agora eu acredito que a partir de um tempo não eu acredito que daqui a algum tempo alguns anos talvez algumas décadas o MMORPG free to play que tenha uma característica qualquer de pague para ganhar ele não ele obrigatoriamente vai ter que ser é de alguma forma play to earn entendeu eu acredito que esse é o futuro acredito acredito e os MMOs jogos online que servem para sua diversão eles provavelmente vão ser todos pagos e vão oferecer uma experiência qualitativa dentro disso e outra coisa é batata o investimento é investimento certo você investe no MMORPG milhões milhões e milhões e milhões e milhões no MMORPG e você não sabe se vai dar certo agora se ele tiver o slogan de jogue para ganhar um dinheirinho aí você vai ter um monte de gente ali no início já batendo bala entendeu já metendo o sarrafo ali entendeu porque esse é o futuro né coloque aí nos comentários o que você acha desse futuro né se realmente o futuro dos MMOs é o NFT o blockchain né do jeito que eu penso ou se você pensa diferente se você pensa diferente coloque aí nos comentários beleza é isso daí se você quiser também se você quiser também se você quiser também saber qual jogos NFT barra blockchain que eu estou jogando é comenta aí que eu faço uma explicaçãozinha aí também e eu também tô no beta do Heroes Empires que é um NFT que vai lançar agora eu devo estar fazendo um live ou vídeo dele né porque eu já me meti até em porra de beta é que é a gente já entendeu tô no community tester do Heroes Empires né e vamos ver aí como é que tá a situação beleza coloca aí nos comentários o que você acha desse assunto MMOs versus esse universo que tá vindo pra colidir aí da blockchain by NFT e é isso daí e se você tem algum preconceito se você gostaria de saber mais detalhes e etc 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 eu vou nessa um grande abraço a todos e desculpa normalmente a minha cara mas tá foda certo só tem um S e ela tá acabada ainda não se falou fui E aí